É muito simples, vocês vão dar boot ali pelo CD que vocês gravaram, pelo pendrive, eu aconselho se fosse pelo DVD. Aqui que vocês tem que prestar atenção é o seguinte, ele só funciona, aqui está até dizendo por sinal, é negócio de inclusão de faixa 32, NTFS e tal. Vocês tem que trocar na BIOS lá da placa-mãe, não pode estar habilitado a função UEFI, UF, aquela opção não pode estar marcada. Tem que ser ali o SATA como AHCI ou de preferência IDE, se vocês tiverem pelo menos na hora de fazer o teste colocar para IDE, façam esse favor, porque senão não vai funcionar. Ele vai ler o CD, se aparecer o HD vai aparecer aqui na lista, 1, drive encontrado, 2 de HDs, 3, depende, deixa lá o HD que você quer fazer o teste para não ter problema. E aqui é o seguinte, vocês vão apertar, vou enter mesmo, não tem outra tecla, e aqui é o seguinte, as opções que ele vai te dar são essas, scan na 1, você vai apertar o número 1 do teclado. 1 é escanear e reparar, 2 é escanear, mas não reparar, só mostrar os setores ruins, e o 3 é regenerar todos os setores que estão em uso e que provavelmente não estão ruins. A melhor opção aqui sempre é a 1, pelo visto aqui, vou apertar aqui no teclado, 1, 1, enter, e aqui é o seguinte, para vocês fazerem o teste no HD inteiro, ele vai perguntar aqui um negócio que não é bom que você nem mesmo. Deixa como está aqui mesmo, 0, porque 0 é para, ele vai pegar, ele vai escanear todo o HD. Enter, ele vai começar a fazer o teste de reparação, para quem quer saber de cara se o HD está ruim, nem tem medblock ou está ruim, nota que essa numeração, ela vai correndo em uma velocidade normal, rápida. Quando ele começa a dar essas pausas aqui, igual está dando no meu, está vendo? O HD está ruim, gente, o HD desse cliente aqui está ruim. Vamos lá agora, ele vai pegar reparações aqui de defeitos, ele vai começar a parar aqui, vai dar umas correções. O que vocês podem fazer é o seguinte, essa correção aqui, pelo menos ela vai fazer com que seu HD passe à frente, vá até o sistema que não estava entrando. Uma dica que vocês podem fazer para quem está pobre e está falido, já fez um R ali, está vendo? De regenerar os setores defeituosos. Uma coisa que vocês podem fazer é, vamos supor que aqui no começo, pegaram os erros, ou pegaram os erros aqui no final. Se aqui, até aqui é 100% do HD, aqui seria 50, vocês podem fazer isso. Na hora da instalação lá, vocês vão e façam isso, até aqui então vai dar uns, sei lá, 20 gigas. Corta aqui e instala o sistema só na parte de lá, deixa a parte de cá morta, ou vice-versa. Isso faz com que vocês consigam usar o HD com mais ou com pouco tempo, apesar de ele ficar bem ruim. Está aqui, está regenerando aqui, esse HD dessa pessoa vai para frente, mas é uma pena, não pode ser instalado porque está quebrado. Pelo menos ele vai seguir, vai dar para vocês irem lá e salvar as coisas que estão dentro do HD da pessoa. Vai conseguir até usar por um tempo aí, mas vai ter que ser trocado. Mas é assim que funciona o HD Regenerator.